E nós temos o curso Leituras do Novo Testamento, Os Quatro Evangelhos e a Literatura. Este curso nós analisamos os quatro evangelhos canônicos, com texto histórico de redação desses evangelhos, e analisamos também as principais narrativas a partir do texto grego, que é a língua em que este texto foi redigido, o grego koiné, e nós vamos trabalhar isso nesse texto também. Eu forneço na biblioteca digital deste curso os evangelhos apócrifos, material para esses estudos específicos e muito mais, gente. Então, adquira já o curso Leituras do Novo Testamento, Os Quatro Evangelhos e a Literatura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto